A investigação ao caso Madeline McCann, a criança que desapareceu há seis anos na Praia da Luz, no Agarve. A polícia britânica diz ter novas pistas e revelou dois retratos robô que acredita dizer a respeito a apenas um homem. O indivíduo foi descrito por duas testemunhas diferentes e terá sido visto na Praia da Luz no mesmo dia em que Maddie desapareceu. A Scotland Yard tem outros suspeitos em vista, mas considera prioritário identificar este homem para determinar se é ou não uma peça-chave para desbloquear a investigação. As autoridades portuguesas arquivaram o caso em 2008, mas a Scotland Yard começou a rever a investigação em 2011 e tem tido a colaboração da polícia de Faro. Hoje mesmo há um programa de televisão britânica, BBC, que vai apresentar uma nova cronologia do que aconteceu na Praia da Luz no dia em que Maddie McCann desapareceu. O mistério dura há mais de seis anos e a polícia britânica decidiu dar um novo rumo à investigação. A Scotland Yard vai divulgar retratos robô de pessoas que terão sido vistas nas imediações do Ocean Club da Praia da Luz na noite de 3 de maio de 2007. As imagens vão ser reveladas num programa da BBC dedicado ao caso Maddie, onde será feita a reconstituição das últimas horas da família McCann antes do desaparecimento da menina. Desde julho que as autoridades britânicas decidiram iniciar uma investigação independente. Já foram interrogadas mais de 400 pessoas, identificados 41 potenciais suspeitos, mas não foi efetuada qualquer detenção. Na emissão da televisão pública britânica são também entrevistados os pais de Maddie. A família aguarda agora os desenvolvimentos desta nova fase em busca do que aconteceu no Algarve. Os retratos robô dos potenciais envolvidos no desaparecimento da menina vão ser também difundidos pela imprensa na Alemanha e na Holanda.